Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Emílio Faustino e estamos hoje aqui para cobrir esse lançamento do livro Super Normal do Pedro Neslin. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, tudo ótimo. Pedro, primeiramente, parabéns pelo projeto. Quando a gente fala de um livro que tem um personagem trans, a primeira pergunta que a gente pensa é o que uma pessoa, um hétero, cis, quais foram os seus cuidados ao abordar esse assunto? Bom, o primeiro cuidado maior era, obviamente, deixar claro que não é um livro do ponto de vista trans, porque eu não me atreveria a isso, o lugar de fala é dos trans, enfim, no caso desse personagem, uma mulher trans, seria das mulheres trans escreverem sobre suas próprias histórias. Mas eu escrevo uma história sobre a desconstrução de um homem branco, hétero, cis, que se depara, reencontra com uma pessoa de quem ele tem sido o melhor amigo na adolescência e é uma mulher trans e ele nunca imaginou isso. Então, o meu maior cuidado nesse momento foi justamente procurar mulheres trans para conversar com elas e escapar de todos os clichês e armadilhas e cascas de banana que, por mais que eu seja uma pessoa cabeça aberta, que me considere desconstruído, a gente carrega por toda a carga cultural e social que a gente tem. Então, eu tive a alegria de poder conversar com uma série de mulheres super generosas que me contaram as vidas delas, as histórias delas e me ajudaram muito a construir essa lena tridimensional, verdadeira, que justamente auxilia nesse processo de transformação com o meu protagonista, o Beto, entra do momento que a reencontra. Uma das pessoas que mais são engajadas no Brasil e reconhecidas por isso é sua mãe, que é a Lucélia Santos. A minha pergunta para você é, ativismo se aprende em casa? Olha, é uma pergunta interessante. Eu não sei se ativismo se aprende em casa, mas certamente empatia, caráter, percepção do entorno se aprende em casa. É fundamental que os pais conversem com os filhos sobre as diferenças, sobre compreender o que não é aquilo que eles têm como exemplo. A Mara colocou hoje aqui no bate-papo, de forma brilhante, que ela fala que era muito difícil ser trans porque ela não tinha exemplos de trans. E eu, no caso, que sou padrão do padrão do padrão, tenho todos os exemplos do mundo aí, inclusive do que eu não devo ser, especialmente do que eu não devo ser. Então, é fundamental isso que você perguntou, das pessoas ensinarem os seus filhos a aceitar as diferenças como igual. Entender que o diferente não é ruim, que o diferente é necessário, que essa pluralidade é o que forma na sua sociedade e o que vai fazer dela mais justa, se Deus quiser, a partir do momento que as pessoas tiverem mais respeito uns pelos outros. O projeto do livro pretende ser um filme, é isso mesmo? Existe projeto? É porque, quando eu comecei a ter essa ideia, eu pensava em escrever um filme, só que depois eu acabei transformando em livro primeiro, porque eu queria aprofundar a interiorização desses personagens, enfim. Mas agora que o livro está pronto, eu quero que as pessoas todas leiam, eu já estou começando a pensar na adaptação para o cinema, sim. E assim, a trama começa a partir do reencontro de duas pessoas. Aqui, num exercício de imaginação, o que o Pedro de hoje diria para o Pedro de ontem, se tivesse a oportunidade de falar alguma coisa assim? É engraçado que essa pergunta tem mais a ver com o meu primeiro livro, que é o Gigante, que fala sobre o amadurecimento que a gente tem dos 18 aos 30, que eu acompanho 10 anos da vida de 5 amigos. E eu pensava muito sobre isso quando eu justamente chegava nos 30, o que você diria para você aos 18. Esse livro já é o contrário, é um livro sobre a desconstrução do que a gente é aos 30, pensando no caminho que a gente chegou até aqui. Tudo que a gente virou por conta do que nos ensinaram, e não só necessariamente do que a gente é. Mas eu acho que eu tenderia, hoje em dia, a me dizer calma, desacelera um pouco, e escuta mais os outros, assim, porque a partir do momento que a gente abre os olhos e os ouvidos, a gente aprende tanto. Eu tive um grande mestre que dizia, a gente aprende ou ouvindo os mais velhos ou batendo com a cara na parede. Eu precisei bater um pouco com a cara na parede. Mas não necessariamente os mais velhos, escute os diferentes, eu adaptaria isso para os tempos atuais, escute o que não é, o que te ensinaram como correto, como padrão, como, enfim, escute, abra o coração, porque essa escuta transforma. E eu falaria isso para mim, assim, eu aprendi muito nos últimos anos, desacelerando e abrindo a minha cabeça para coisas que, por mais que, como eu disse, que eu sempre tenha sido uma pessoa que buscava ser cabeça aberta, que buscava ser um pouco diferente daquilo que a sociedade me dizia que eu tinha que ser exatamente, mas, mesmo assim, a gente tem muita coisa a aprender sempre. Hoje, a gente teve aqui uma mulher trans, estudada, que é crítica literária, mas essa não é uma realidade de todos. Muitos trans acabam vivendo à margem da sociedade e, muito provavelmente, nem vão chegar a ter acesso ao livro e ter contato com esse personagem. Como que você lida com essa realidade? Com muita tristeza. Eu acho que, infelizmente, essa imagem marginal é a imagem que a maior parte das pessoas cisgêneras tem dos trans. E a Mara, enfim, e toda uma nova geração está vindo aí para desconstruir isso, para... Ela mesmo fala que, simplesmente, a presença de uma pessoa trans em um ambiente já faz as pessoas todas mudarem a postura, enfim, começarem a pensar em coisas diferentes e eu espero de verdade que a gente comece a mudar essa realidade. O Brasil é o país que mais mata LGBT do mundo. Isso não é um dado a ser orgulho, é uma vergonha tremenda, né? Então, assim, eu tenho muita pena de a gente ter esse país, de a gente ter tanto preconceito, que é tão idiota. A questão do preconceito é que, quando você começa a perceber, você vê como que certa pessoa consegue, de fato, pensar esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, é o que a sociedade apresenta, é como certas pessoas são treinadas. A gente também tem que ter, da mesma forma que a gente quer empatia, a gente tem que ter empatia pelas pessoas, né? E torcer para que elas melhorem, para que elas amadureçam, abram a cabeça, enfim, comecem a ser menos... Eu ia falar babaca, mas acho que não deu outra palavra mesmo. Então, é isso, assim. Eu torço para que a gente viva uma sociedade mais justa, onde a gente tenha índices de violência transfóbica e homofóbica cada vez menores e que a gente tenha mais pessoas como a Mara com acesso à educação e espaço na sociedade para poderem brilhar como ela brilha.